Burguesinha, 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 tem o que quer Burguesinha, 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 no coração Burguesinha, 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 surquinha de maçã Burguesinha, 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 burguesinha Música No esteticista, mas o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, dança, bate, estaca, com a sua trípada de madrugada. Burguesinha, 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 só o filé, burguesinha, 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 tem o que quer, burguesinha, 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 do coração, burguesinha, 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 suquinho de maçã, burguesinha, 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 burguesinha. Seja, yeah Oh Yeah Oh Oh